Olá pessoal, estamos aqui na aba comunidade do canal Monarquia Livre. Você tem aqui o canal Monarquia Livre, que você pode acessar pelo seu celular e pelo seu computador. Tem aqui as abas e clicando em comunidade, você vai ter os vídeos mais selecionados do canal Monarquia Livre, onde você poderá assistir, em sua maioria, na plataforma odisse.com, vídeos que a gente não pode postar no YouTube, mas podemos postar na plataforma odisse. Então vale a pena você acessar a aba comunidade e fazer parte aí do nosso canal e logicamente assistir e compartilhar, tá certo? Então visite aí no YouTube, aba comunidade e assista os melhores vídeos do nosso canal. Um grande abraço!